E hoje a nossa lição tem como título Os Ministros do Culto Levítico Os Ministros do Culto Levítico O textuário encontra-se no livro de Números, capítulo 3, versículo 45 Toma os levitas em lugar de todo primogênito Entre os filhos de Israel e os animais dos levitas Em lugar dos seus animais Porquanto os levitas serão meus Eu sou o Senhor A verdade prática, o chamamento divino exige De cada um de nós Amor, excelência e dedicação integral Ao Senhor da Seara E a leitura bíblica em classe Apresentada aqui na nossa lição Encontra-se no livro de Levítico, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13 E o nosso irmão evangelista, Cláudio Bortoni, estará então fazendo esta leitura Levítico, capítulo 8, versículo 1 ao 13 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Toma arão e a seus filhos com ele E as vestes E o azeite da unção Como também o novilho da expiação do pecado E os dois carneiros E o cesto dos pães asmos E a junta toda a congregação A porta da tenda da congregação Fez, pois, Moisés Como o Senhor lhe ordenara E a congregação A juntou-se A porta da tenda Da congregação Então disse Moisés A congregação Isto é o que o Senhor Ordenou que se fizesse E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos E os lavou com água E lhe vestiu a túnica E singiu com o cinto E pôs sobre ele o manto Também pôs sobre ele o éfode E singiu com o cinto Lavrado do éfode E o apertou com ele Depois pôs-lhe o peitoral Pondo no peitoral o urim e o tumim E pôs a mitra sobre a sua cabeça E a mitra Diante do seu rosto Pôs a lâmina de ouro A coroa da santidade Como o Senhor ordenara Moisés Então Moisés tomou o azeite Da unção E ungiu O tabernáculo E tudo o que havia nele E o santificou E dele Espargiu sete vezes Sobre o altar E ungiu o altar E todos os seus vasos Como também A pia E a sua base Para santificá-los Depois derramou do azeite Da unção Sobre a cabeça de Arão E ungiu Para santificá-lo Também Moisés fez chegar Os filhos de Arão E vestiu-lhes as túnicas E singiu-os com o cinto E apertou-lhes as tiaras Como o Senhor Ordenara a Moisés Amém O objetivo Geral E específico Deste estudo É conscientizar Os ouvintes Que o chamamento Divino Para a sua obra Exige de cada um de nós Amor E dedicação Integral Nós sabemos Que o Senhor Tem chamado Pessoas De maneira Específica Para Trabalhar Na sua obra Temos a chamada Geral Todos nós De maneira Geral Fomos chamados Pelo Senhor Para pregar O Evangelho Ide e pregai O Evangelho A toda criatura Mas o Senhor Também Tem chamado Pessoas Determinadas Pessoas Irmãos E irmãs De maneira Específica Para fazer A sua obra E Ele exige De cada um Dos seus Obreiros Amor Dedicação Santidade E fidelidade Na sua obra Estão estudando O livro De Levítico A maneira Como o Senhor Chamou A tribo De Levi Para Ser o Exercer O sacerdócio Também Nós iremos Tirar Ensinos Para o Chamamento Da Era Da igreja Na nova Aliança Então este É o objetivo Conscientizar Que este Chamado Divino Exige De nós Amor Dedicação Fidelidade E santidade Também O objetivo É apresentar A tribo De Levi Como a tribo Sacerdotal E explicar O chamamento E os requisitos Do sumo sacerdote Ele tinha Alguns requisitos Que o Senhor Colocou Para que Alguém fosse Então sumo sacerdote E também Indicar Os direitos E deveres Dos Levitas Na lição Anterior Nós estudamos Sobre O culto Divino Como era O culto E hoje Então nós Vamos Refletir A respeito Do sumo Sacerdote E os Levitas Cuja A função Do sumo Sacerdote E dos Levitas Era Para conduzir O povo A adoração A Deus E também Representar O povo Diante de Deus Nós sabemos Que os hebreus Deixaram O Egito E estavam Peregrinando Pelo deserto Para a terra De Canaã E então Era preciso Que a adoração Fosse Institucionalizada E fosse Uma adoração Diferente Do que Eles Tinham visto E aprendido E aprendido Durante Anos De escravidão Eles Ficaram Anos Na escravidão E ali É E aprenderam De maneira Diferente Como deveria Se adorar No Egito Tinha muita Idolatria E agora Que eles saíram Do Egito E estavam A caminho Da terra Prometida O senhor Então Ele Institucionalizou A maneira Correta Como deveria Ele ser Adorado E ele Então Colocou Instituiu Adoradores Pessoas Para exercer O ministério Sacerdotal E nós Então Vemos Que Deus Separou Uma Única Tribo Eram Doze Tribos Que eram Os doze Filhos De Jacó E Dentre As doze Doze Tribos Deus Separou Para si A tribo De Levi Esta tribo De Levi Foi separada Por Deus Para a adoração E para o serviço No tabernáculo É Então Nós Vamos estudar Quem eram Os levitas E por que Sua chamada Foi necessária Então A nossa lição Está dividida Em três Tópicos E o primeiro Tópico Fala sobre Levi A tribo Sacerdotal Bom Bom Em primeiro Lugar Vamos ver Quem foi Levi Levi Foi Um dos Doze Filhos De Jacó Jacó Teve Doze Filhos E ele Tinha Duas Esposas Raquel E Lia E com Lia Ele teve Três Filhos E Levi Então Foi um dos Três filhos Que Jacó Teve Com Lia Então Levi Ele Era um filho De Jacó E também Nós podemos Ver aqui Pela Bíblia Que os levitas Sempre foram Pessoas Zelosas Pessoas Dedicadas A Deus Desde o momento Em que eles Saíram Do Do Egito Esta tribo De Levi Sempre Tive uma postura Zelosa E uma postura Conservadora Em relação A Deus Em relação A família É Diferenciando Das demais É Tribos Nós Vimos Vemos Na Bíblia Aqui Quando A A Irmã De De Levi Chamada Dinah Ela Foi Violentada Pelo Homem De Siquem Um Siquemita Ele Deitou-se Com ela E Humilhou-a E Então Levi Juntamente Com seu Irmão Simeão Que Zelavam Pela honra Da família Foram Até Siquem E Mataram Todos Os homens Então Veja Que Levi Essa tribo De Levi Era uma tribo Que era Conservadora Em relação A honra Da família Tanto Que Se vingaram Dessa Tragédia Que aconteceu Com esse estupro Da Sua irmã Dinah Nós também Percebemos A tribo A tribo De Levi Uma tribo Dedicada Ao Senhor É Quando Após a saída De Israel De Egito Nós sabemos Que quando Moisés Foi ao monte Para falar Com Deus É Houve ali Um processo De rebelião Daqueles que ficaram E eles Insultados Inflamados E por Arão Eles então Construíram Fundiram Um bezerro De ouro E foram Então Praticar A idolatria E nós sabemos Que os Levitas Eles então É Ficaram Ao lado De Moisés Combatendo A idolatria Gerada Pelo Bezerro De ouro Nós encontramos Aqui no livro De êxodo Capítulo Trinta E dois Versículo Vinte e seis De vinte e oito É Vamos ler aqui O versículo Essa passagem Bíblica Onde nos mostra Que esta tribo Desde a saída Do Egito É Procurou servir A Deus E se afastar Da idolatria Versículo Vinte e Vinte e E cinco Do capítulo Trinta e dois De êxodo Diz o seguinte E vem do Moisés Que o povo Estava Despido Porque Arão Ou havia Despido Para Vergonha Entre os Seus inimigos Pôs-se em pé Moisés Na porta Do arraial E disse Quem é Do senhor Venha A mim Então Se ajuntaram A ele Todos Os filhos De Levi Preste bem Atenção E no versículo Vinte e oito Fala E os filhos De Levi Fizeram Conforme a Palavra De Moisés E caíram Do povo Naquele dia Uns três mil Homens Então o povo Aqui É Envolvido Com idolatria E quando Moisés Então Desce Do monte Com as Tábuas Do testemunho Ele põe-se em pé Diante do arraial Quem é do senhor Venha A mim E a única Tribo Das doze Tribos Que se Ajuntaram A ele Foram Os filhos De Levi Então Portanto Esta tribo De Levi Sempre Se mostrou Uma tribo Dedicada Ao senhor E uma tribo Que procurava Honrar É A família De forma Conservadora E assim Deus Escolheu Chamou É Os filhos De Levi Os levitas Para a vocação Sacerdotal Então não foi Sem motivo Que o senhor Escolheu A tribo De Levi Como O berço De Moisés E Arão Então De um lar Tão piedoso Saíram homens E mulheres De comprovada Piedade Então Deus Tinha Uma aliança Particular Com Levi E Então O senhor Escolheu Esta tribo Para Exercer O sacerdócio E o culto A ele E também Representar O povo Diante dele E nós Nós lemos Aqui No livro De números Capítulo 3 Números Capítulo 3 Versículo 45 44 45 Diz o seguinte E falou o senhor A Moisés Dizendo Toma Os levitas Em lugar De todo O primogênito Entre Os filhos De Israel E os animais Dos levitas Em lugar Dos seus animais Por quanto Os levitas Serão Meus Eu sou O senhor Portanto A tribo De Levi Foi escolhida E separada Pelo senhor Para O serviço Sacerdotal E hoje O senhor Na nova Aliança Que nós Estamos vivendo Ele também Chama Pessoas Para Fazerem A sua obra E assim Como os levitas Foram escolhidos Porque eram Pessoas Dedicadas Ao senhor Procuravam Se afastar Do erro Não se envolviam Em idolatrias Honravam A família Deus também Escolhe Pessoas Santificadas Pessoas Dedicadas A sua obra Que procuram Viver De maneira Irrepreensível Então Vamos dar Prosseguimento Agora No segundo Tópico Falando Sobre O sumo Sacerdote E o nosso Irmão Evangelista Cláudio Mortoni Estará abordando O segundo E o terceiro Tópico Amém Glórias a Deus Então Esse Segundo Tópico O objetivo É explicar O chamamento E os requisitos Do sumo sacerdote Explicar o chamado E requisito Do sumo sacerdote Que tinham que ser Da descendência De Arão Tinham que ser Ungidos Vitalício E servo De Deus Vitalício No caso Que dura A vida toda E o subtópico Primeiro Do tópico Dois É descendência De Arão Por ser o Principal Representante Do culto Divino Do Antigo Testamento Era necessário Ser da Tribo De Levi E da Casa De Arão Assim Sendo Duplamente Separado Era a maior Autoridade Espiritual Da nação De Israel Por que Duplamente Separado Porque Conforme o Pastor Já havia Dito Que Levi Foi um Dos doze Filhos De Jacó Levi Ele teve Três Filhos Gerson Coate E Merari E E E esses Três Filhos De Levi Tornaram-se Três Divisões Da tribo E Arão Miriam E Moisés Eram Filhos De Da casa De Coate Então É o Sumo Sacerdote Tinha que ser Levi Da casa De Coate Coatitas Que no caso Seria Da família De Arão E de Moisés Certo Então Por isso que diz Era necessário Ser da tribo De Levi E da casa De Arão Assim Sendo Duplamente Separados Era a maior Autoridade Espiritual Da nação De Israel Sendo O símbolo Da plenitude Espiritual Requerida Pelo Deus De Israel Conforme O salmista Diz No salmo 133 Ó com bom E com suave É que os irmãos Vivam em união É como o óleo Precioso Que desce Sobre a barba Sobre a cabeça E desce Sobre a barba A barba De Arão Como que desce Sobre E como o óleo Precioso Sobre a cabeça Que desce Sobre a barba A barba De Arão E que desce A orla Das suas vestes Como o orvalho De irmão E como que desce Sobre os montes De Sião Porque ali O Senhor Ordena a bênção E a vida Para sempre Ele faz aqui Uma ilustração Da unção Do sumo sacerdote Que ia desde Da cabeça E descia Sobre todas As vestes Do sacerdote Insinuando Dizendo Que a consagração É plena Do sumo sacerdote E Hebreus 5.1 Está escrito Porque todo Sumo sacerdote Tomado Dentre os homens É constituído A favor Dos homens Nas coisas Concernente A Deus Para que ofereça Dons E sacrifícios Pelos pecados Então o sumo sacerdote Fazia Intermediação Entre o povo De Israel E Deus E também era A sua responsabilidade Orientar E instruir Os hebreus Conforme Levítico 10 Versos 10 e 11 Somente Uma partezinha Que eu quero ler Que está escrito E para ensinar Os filhos de Israel Todos os estatutos E depois No subtópico 2 Nós vemos Que o sumo sacerdote Tinha que ser ungido Para o ofício Afim De dignificá-lo Como ministro Extraordinário No culto divino Conforme Conforme Êxodo 28 41 Que diz Para que me Administrem O sacerdócio Então ele era O credenciado De Deus Pela unção divina Para tornar A nação Israelita Propícia Adiante Adiante De Deus E o subtópico 3 Fala-nos Sobre O ministério Do sumo sacerdote Ele Era vitalício Na história Da família De Arão Conforme Nós Já foi explicado Que Da tribo De Levi Da família Dos Coatitas Então Antes De Arão Morrer Antes De Arão Morrer O seu filho Eleazar Que era Sobrinho De Moisés O substituiu E depois Eleazar Eleazar Foi substituído Pelo seu filho Finéas Que era neto De Arão Conforme Nós vemos Em Josué 24 Versos 33 Então Todavia No tempo Do novo Testamento A vitaliciedade Já não era Observada No novo Testamento No antigo Testamento Era observado Porém No novo Testamento A vitaliciedade Já não era Observada Conforme Nós podemos Observar Em João Capítulo 11 Versículo 49 Ao 51 Que fala Que Caifás Era o sumo Sacerdote Naquele ano Então Mudava Ao que tudo Indica Que havia Um rodízio Entre os Principais Membros Da família De Arão Já No novo Testamento Conforme Lucas 3 Versos 2 O subtópico 4 Fala-nos Sobre o servo De Deus O sumo Sacerdote Não está Acima Da lei De Deus Apesar Da importância Do seu Ofício Ele não é Infalível Ele não é Infalível O escritor Da carta Aos hebreus Ele escreve Dizendo Em hebreus Capítulo 5 Verso 2 Dizendo que Pois também Ele mesmo Está rodeado De fraquezas Falando-nos Que Do sumo Sacerdote Porque Todo sumo Sacerdote Tomado Dentre os homens É constituído A favor Dos homens Nas coisas Concernentes A Deus Para que Ofereça Dons E sacrifícios Pelos Pecados E diz Que Pois Também Ele mesmo Está rodeado De fraqueza Então Ninguém Está acima Da palavra De Deus Nenhum Pastor Está acima Da palavra De Deus A palavra De Deus É a fonte De autoridade Do cristianismo Ela está Acima De todas As igrejas E o sumo Sacerdote Não está Acima Da lei De Deus Apesar Da importância Do seu Ofício Ele não É infalível E a sua Obrigação Era servir O altar E conservar-se Santo Afim De que O nome Do senhor Fosse exaltado Então Resumindo Esse segundo Tópico Compreendemos Que O senhor Estabeleceu Que o sumo Sacerdote Deveria ser Descendente De Levi Da casa Dos coatitas De Arão Ungido Vitalício E servo Porque Arão Teve quatro Filhos Nadab Abiú E Eleazar Nadab E Abiú Cometeram Sacrilégio Como sacerdote Na ministração E morreram Né Então O sacerdote Passou Para Eleazar E Agora Nós passamos Para O Último Tópico Tópico Três Que A finalidade É indicar Os direitos E deveres Dos levitas Que eram Deveres E direitos Dos descendentes De Levi Principalmente Da casa De Arão Viver Do altar Santificar-se Ao senhor E ser uma referência Moral E espiritual Então Subtópico Um Fala que Já que Os sacerdotes Dedicavam-se Ao ministério Do altar Deveriam Viver Do altar Em sua Proporção E Levítico 7 35 Está escrito Esta É a porção De Arão De seus filhos Das ofertas Queimadas Do senhor No dia Em que As Apresentou Para Administrar O sacerdócio Ao senhor Então Eles não tinham Direito A herança Territoriais Entre os seus Irmãos Números 18 20 O senhor Disse Eu sou A tua Parte E a tua Herança No meio Dos filhos De Israel Eles receberam Cidades Estratégicas Em números 35 Versos 11 8 Diz que Cada um Dará Das suas Cidades Aos Levitas Segundo a Sua herança Então Dessas cidades Que os levitas Receberam Estratégicamente Que eram 48 cidades Que foram Dadas aos levitas Seis serviram De cidades De refúgio Para que os Homicidas Acidentais Homicídio É É culposo Ali se Acolha Conforme Números Versículo 35 E Versos 6 O subtópico 2 Diz-nos Que os Sacerdotes Deveriam Ser Em Israel Deveriam Ser Em Israel E Para o Mundo Uma referência De santidade Santificar-se Ao senhor Tinham Que Ostentar Uma Faixa De ouro Em sua Mitra Ao qual Estava Escrita Santidade Ao senhor Caso O sacerdote Profanasse O seu Ofício Seria Punido Severamente Assim Como Foram Os filhos De Arão Nadabe E Abiú Que Trouxeram Fogo Estranho Perante A face Do senhor E o senhor Os consumiu Conforme Levítico Capítulo 10 Versículo 1 ao 3 E o subtópico 3 Diz Diz que Sejam mestres Sabendo Sabendo que Receberemos Mais duro Juízo E 1 Pedro 4 17 Diz porque Já é tempo Que comece O julgamento Pela casa De Deus E se Primeiro Começa Por nós Qual será O fim Daqueles Que são Desobedientes Ao evangelho De Deus Então Vemos Que O mau Exemplo Dos filhos De Eli Ofni E Finéas Que eram Filhos De Belial Tornaram-se Um péssimo Exemplo Para Israel Ao qual Deus Os matou Conforme 1 Samuel 2 25 Pecando Homem Contra Homem Os juízes Os julgarão Pecando Porém O homem Contra O senhor Quem rogará Por ele Mas Não ouviram A voz De seu pai Porque o senhor Os queria matar Andemos Em santidade E pureza Diante Do senhor Pois ele Continua A exigir Santidade De todo O povo Conforme 1 Pedro 1 15 Mas como É santo Aquele que Vos chamou Seri vós Também santo Em toda Vossa maneira De viver Então Somente O sumo Sacerdote Ministrava Uma vez Por ano No lugar Santíssimo E os sacerdotes No lugar Santo Os levitas Eram encarregados Em relação Ao tabernáculo Manutenção Guarda E transporte Porém Eram proibidos De ministrar No lugar Sagrado Ensinavam O Torá E auxiliavam Os sacerdotes E se localizavam Entre os sacerdotes E o povo Amém Então Concluindo Na antiga Aliança O sacerdócio Levítico Ele era Glorioso E seus membros Eram considerados Príncipes De Deus E cabia Então A Aos levitas E ao sacerdócio Ao sumo sacerdócio A família De Arão Já na nova Aliança O Senhor Jesus Cristo É o nosso Sumo sacerdote E é superior Ao sacerdócio Levítico Pois ele é Um sacerdócio Eterno E quanto a nós Nós somos Uma nação santa Profética Sacerdotal Pois recebemos A incumbência De proclamar A mensagem Do evangelho E não somente Proclamar A mensagem Do evangelho Mas também Interceder Pelos que Perecem Portanto Meus irmãos Sirvamos ao Senhor Com todo O nosso ser Para que através Da nossa vida Venha O reino De Deus A este mundo Que jaz No maligno Que Deus Então Abençoe A todos O reino O reino Obrigado.